Hoje eu tô aqui porque a Pig atualizou e é o fim de Pig. Galera, o meu celular tá todo bugado aqui, não tô entendendo. A minha Pig tá muito bugada, gente. Tô muito triste com a Radisco. Olha como é que tá a minha Pig, galera. Ela tá muito bugada, gente. Eu quero ver a nova atribuição, galera. Gente, olha lá, olha, não tá dando certo. Não tá carregando o meu Pig, só queria falar isso mesmo. Carregou. Carregou. Vamos comprar, vamos comprar. Tá bugado ainda, tá divino que eu não tenho o personagem, mas eu tenho esse personagem. Então, olha, gente. Me raquearam aqui no Pig, foi. Bom, quando voltar tudo não é o normal, eu volto. Voltou o meu dinheiro, voltou o meu dinheiro, voltou as minhas coisas. Olha, gente, veio o Billy. Vou comprar aqui o Billy. Vai, galera. Tá vendo que eu vou comprar o Billy, viu? Peraí, galera. Ainda tá meu bugado. Comprei o Billy. E chegou o outro, que é o Burly. Tá muita gente entrando aqui no servidor. Galera, tá muito bugando, gente. Gente, não viu nenhuma trap nova. Galera, mas tá muito bugando. Mas vamos ver chapete 10 em Pig. Chapete 10 não, chapete 12, né? Olha, gente, tá muito bugado, galera. E agora... Galera, olha o chapete 12. Gente, olha o chapete 12. Galera do céu. Olha o chapete 12, Brasil. Brasil. Alguém aviva ela? Alguém aviva ela que o daqui tá top? Alguém aviva que o daqui tá top? Peraí, gente, tá top. Tá top, top, entendeu? Tá meio bugado, meu. Olha, gente. O meu tá bugado demais. Voltou, voltou. Não tá mais... É a vovó Pig. Sai daqui, sua vovó. Sua vovó malvada, ó. Sai daqui. Sai daqui, sua vovó. O mês não tá aqui porque o mês você tá no pai dele. E você vai voltar daqui um mês, gente. Não, menino. Por que você fez isso? Tô gelando. Não, fecha por na minha cara. Menino chato. Galera. Que menino suportável, viu? Seu chato. Seu chato. Como é que foge? Não, Pig. Por favor, deixa eu conhecer o mapa. Pelo amor. Deixei de uma dinamite aqui. Olha aqui. O Pig tá atrás de mim. Ô, Pig. Deixa eu conhecer o mapa. Sua doida. Ela me matou, galera. Mas tudo bem, né, gente? A vida é assim. A vida é assim. A vida é assim. Olha, não chegou nenhuma trap. Deixa eu equipar o Bully. Equipei. Equipei o Bully. Vamos ver aqui meus amigos, né? Vamos ver aqui meus amigos, né, gente? É o fim de vida. Eu quero ver o final desse negócio, Brasil. Eu quero ver o final desse negócio. Como vai ser o final, Brasil? Só falta esse menino aqui. Ah, tem mais um menino. Tem mais um menino, entendeu? Vai, Pig. Mata ele, Pig. Ele não tem como escapar, né, Brasil? Não tem não, né, Brasil? E bom, quando começar a outra partida, eu volto aqui pra vocês. Parece, gente, que a gente tem que escolher onde a gente quer fugir. Vão ter três sinais. Que dadado rosa. A gente decidir qual final a gente escolhe. Por exemplo, o final que o George morre, o final que o Mr. P morre, o final que a Bunny morre para nos salvar. Ou se a gente perde. Ou se a Bunny perde e a gente ganha, entendeu? Vai explodir. Explodiu. Gente, o metrô. O metrô. Explodiu o metrô. E vocês viram? Explodiu ali e nasceu o metrô. Gente, aqui, naquele lugar lá da folestra. Aquilo lá que tem na folestra. Ali é a escola. Gente, que doido. Galera. Que é todos os mapas misturados, gente. Eu não creio. Eu não creio. Olha, tem um olho ali. Explodiu um lugar. Gente, que épico. Que épico atualizou. Falar assim, épico. É mistura de mapas. Entendeu? Mata logo esse cara, vai. Mata logo. O circo. O circo. Olha. Ah, gente. Eu não gostei tanto do Chartered Dove, não. Porque é uma mistura de mapas. Tica tipo, mapa sem gás. Porque é mistura de mapas. Entendeu? É. Eu fui escrevendo em outro vídeo. É. Explicando melhor como é que é esse Chartered. Porque até agora eu não entendi muito bem não, viu? Não entendi. Minha mente tá meio bugada desse Chartered. Viu, bravio? Tá meio bugada. Vamos lá para a outra partida, bravio. Vamos lá para a outra partida, bravio. Vamos para a outra partida, bravio. Gente, que alguém votar em outro mapa, eu dou um tapa na cara, entendeu? Volta aí no Chartered Dove, que é o assunto do filho, entendeu? Coiva linda de mapa. Eu vou te ver assim. Volta. Volta. Volta, volta. Deixa eu votar aqui no Chartered Dove. É prante. Prante é planta, né? Que eu não me engano. Deixa eu mostrar a minha skin nova, Infection. Não, não, gente. Infection, não. Eu quero fugir. Eu quero fugir. Não, Infection, não. Eu quero fugir, velho. Olha que legal. Galera, olha. O Jody e eu seguimos o Mr. K. Tá meio bugadinho, mas tudo bem, gente. Tá meio bugado, mas tudo bem. Meu Deus. Meu Deus, gente. O que é isso? Que babado rosa. Oi, gente. Eu quero que não bugue. O que é bug? Ô, Miniton. Gente, tá muito bugado esses dias. O meu Roblox. Olha, galera. Tá muito bugado. Ah, gente. Tá bugado demais. Ô, galera. Tá muito bugado. Gente, como é que eu vou fugir o Chartered Dove? Que fica bugado. Olha, Miniton. Gente, tô com raiva do Miniton. Miniton. Como é que tu deixa acontecer isso no jogo? Eu burro. Miniton. Miniton. Olha aqui, Miniton. Galera, eu tô de bicho pelado aqui. Eu não vou conseguir fugir. Ai, gente. Tá muito bugado esse negócio. Chapit Dove. Aham, Chapit Dove. É bugadão. Mas por que ele ainda tá com a capa da mema ali? Sei lá, gente. Não sei de nada, galera. Sei que tá bugado. Como é que eu sou de esse negócio? Gente, tá muito bugado esse negócio, gente. Quando voltar, eu volto aqui. Galera, acho. Véi, não dá certo, gente. Carrega, carrega. Só que não dá, galera. Gente, que coisa chata, Roblox. Que coisa chata, Roblox. Eu tô pra te denunciar. Olha, gente. Não. Olha o que o Roblox tá fazendo. Hashtag Roblox chato. Seu chato. Roblox. Gente, que coisa. Agora quando chegar a ter um macacinho também, vai dar esse problema. Era só o que me faltava. Dos meus jogos favoritos de um problema. Pig Adopt Me. Era só o que me faltava, né, Roblox. Olha, Roblox. Tu tá mexendo com a pessoa errada, ó. Tô te falando. Tu tá mexendo com a pessoa errada, entendeu? Não. Olha aqui. Eu nasço morrendo, ué. O que é isso, Brasil? O Mr. Priest. O Mr. Priest, gente. Não, o Mr. Priest. É Infection. É Infection. É o Brasil. Peraí, deixa eu ver a voada dele. Vem aqui, hein, meu querido. Deixa eu ver como é a voada dele, gente. Tá meio bugado. O Mr. Potato. O Mr. Potato. Gente, é mistura de mapa. Eu odeio esse mapa, galera. Eu tava chegando o jogo, agora eu tô amando. Ninguém consegue ter dele ali na área, né, maravilhoso? Né, maravilhoso? Né, maravilhoso? Olha o som dele. Olha o som dele. Vamos ver a animação dele, gente. Vamos ver a animação dele. Olha a animação dele. Ele anda tipo... Ele anda tipo voando. Nossa! Uh! Entendeu? Nu! Pera. Gente, como é que foge? Como é que foge desse mapa? Gente, até agora eu não entendi muito bem desse mapa. Então, vocês querem uma parte 2? Porque a maioria do vídeo foi xingando o mapa. Não é, mas... Também, gente. Roblox. O Roblox também, né, Roblox? Tá melhor de atualizar aí. Tá gastando a memória do meu celular com esse coiso. Ah, não. Todo mundo é inglês. Todo mundo fala inglês. Mano, olha o hack. Achei um papel com uma mensagem. Onde? Tá escrito. Em mim. Tá escrito. Mr. P. Um papel? Um papel? Onde, amigo? Mas na canalzinha posta logo. Um vídeo falando. Se no pig dá esse problema, para de uvar hack. Eu vou mandar assim, olha. O barraco fala... Ah, não. Eu não sou mais... Né, Mr. P. Já que o pig tá atrás de mim... Ah, o pig tá atrás de mim. Ele tá voando o hack. Oi, amiguinhos. Ele fumiu, gente. Tá muito bugado ainda. Gente, olha o Mr. Potato. Olha o Mr. Potato. Faz sentido isso? Gente, o Mr. Potato tá que tá, hein. Mr. Potato, Mr. Potato. Você tá que tá, né? Por que a Vivi tá meio de balada? Sei lá, foi um bando de doido. Ah, aquele cara lá... Ah, a polícia fica ali de papalha. Deixa eu te telepão. Aquele cara, o barraco. E pra cá lá, hein, gente. Olha o Jody. O Jody, gente. O Jody precisa de maçã. Jody. Você gosta de comer maçã, Jody? O que é isso? O Jody gosta de comer maçã, galera. Fala isso em português, burra que pala. E eles tão paladão, gente. É verdade, galera. Os bonequinhos tão paladão. Igual um doidão. Oi, menininha. Tudo bem? Tudo pão? Oi, menininha. Tudo pão? Oi, menininho. Tudo pão? Oi, manizinho. Oi, mortos vinhos. Tudo pão? Oi, seu loucão. A palavra... Ele tá voando o hack, véi. Para de o... Gente, não. Não para de oar hack. Me ensina como oar hack. Eu quero oar hack. Menino, para de oar hack, véi. Gente, eu vou aproveitar que eu sou pig e vou entender melhor do chapit, zaba, viu? Eu vou aproveitar que eu sou pig e vou entender melhor que do chapit, né? Tá lá embaixo da mesa. Embaixo da mesa. Embaixo da mesa, gente. Aqui é Michula de mapas Vocês viram Que mesmo, galera Eu quero traduzir depois Eu quero traduzir depois Que mesmo Eu quero traduzir Que legal Que pena que o começo não está comigo Galera Galera, mais o vídeo vai ficando por like Espero que você goste desse vídeo Se você gostou Já deixa o seu like aqui no vídeo A gente não vai perder nenhum vídeo novo Eu vou assistir vídeos de Youtube Para entender melhor que está a partir E eu volto com a parte 2